A cidade que vamos conhecer hoje é uma verdadeira poesia. Ouçam agora como o seu mais ilustre filho a apresentou para o mundo. Cordesburgo era pequenina terra sertaneja atrás montanhas, no meio de Minas Gerais. Só quase um lugar, mas tão de repente bonito. Lá se desencerra a Gruta do Maquiné, Mil Maravilhas, a das Fadas. E o próprio campo, com vasqueiros coxos de sal ao gado bravo, entre gentis morros ou sob os demais de estrelas. Assim, poeticamente, o escritor Guimarães Rosa apresentou sua cidade natal, Cordesburgo, para o mundo. E é essa poética e curiosa cidade que vamos conhecer neste vídeo. Olá, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Franco. Sejam bem-vindos ao nosso canal Curiosas Cidades. Para apoiar o meu trabalho, é bem facinho, tá? Basta que deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, que se inscreva. E clique no sininho para não perder nenhum vídeo assim que eu postar. Se gostar do que virem por aqui, compartilhem suas redes sociais. Esses gestos são muito simples, mas me incentivam muito, me ajudam demais. E de coração, eu fico muito agradecida. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. Agora, vamos viajar para essa curiosa cidade? Vem comigo! O pequeno município de Cordisburgo está localizado a cerca de 120 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte, e contempla sua região metropolitana. De São Paulo para lá, são cerca de 670 quilômetros, e do Rio de Janeiro, 545 quilômetros. Os municípios limítrofes são Curvelo, Paraupeba, Araçaí, Jequitibá e Santana de Pirapama. Segundo o censo de 2022, há 7.547 habitantes por lá. Quem nasce lá é chamado de Cordisburguense. A composição do nome Cordisburgo é a mistura das palavras Cordis, que do latim significa coração, e Burgo, que do alemão significa cidade, ou seja, é a cidade do coração, a alcunha do local. É uma cidade com um perfil tipicamente do interior de Minas, uma vida tranquila, um povo receptivo e acolhedor. Além de ser conhecida por ser a terra natal do Guimarães Rosa, é também famosa pela exploração científica do naturalista dinamarquês Peter William Lund, na Gruta de Maquiné. Mas, voltando ao célebre escritor. Nascida em Cordisburgo, no dia 27 de junho de 1908, João Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros. O também médico e diplomata ficou conhecido pelos seus contos e romances, com destaque para as obras Grande Sertão, Veredas e Sagarana, chegando a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. A casa onde Guimarães Rosa nasceu e viveu parte de sua infância, hoje abriga o Museu Casa Guimarães Rosa, com a exposição de um acervo de objetos pessoais do escritor, como máquina de escrever, rascunhos de seus trabalhos, diplomas, prêmios conquistados e vários itens que representam a história do filho ilustre de Cordisburgo. Pelos cômodos da casa, estão expostas trechos de suas principais obras e em um dos cômodos é mantida a bela estrutura de venda de seu pai. A casa, feita de madeira e paredes de adobe, conta com um belo jardim e está localizada na Rua Padre João, esquina com a travessa Guimarães Rosa, em frente à linha férrea que corta a cidade. Outro ponto da cidade, ligado ao ilustre filho da terra, é a escultura criada pelo artista Léo Santana, denominada Portal Grande Sertão. É feita de aço e em tamanho natural, composto por esculturas de bronze de seis vaqueiros montados em seus cavalos, um cachorro e o próprio Guimarães Rosa. A escultura é uma homenagem ao escritor e às pessoas que vivem no sertão, principais personagens das obras dele. Cordisburgo é uma das poucas cidades da região que conta com uma academia de letras e guarda um importante acervo de obras de Guimarães Rosa e importantes membros da comunidade literária que fazem parte da mesma. Um dos principais atrativos de Cordisburgo, a Gruta do Maquiné, foi descoberta em 1825 pelo fazendeiro Joaquim Maria Maquiné e passou a ser explorada em 1834 pelo naturalista botânico, paleontólogo e cientista dinamarquês Peter Williter William Lund. A Gruta do Maquiné é um dos marcos da Rota das Grutas Peter Lund, um projeto que visa promover o desenvolvimento regional por meio do turismo, envolvendo locais por onde o pesquisador realizou seus trabalhos. A visitação da gruta é realizada em pequenos grupos, acompanhados por guias e inicia no Museu da Gruta do Maquiné, instalada no prédio, onde funciona o receptivo. Depois segue para a gruta, passando por cada um dos seus sete salões com orientações e explicações do guia. É referenciada como o berço da paleontologia brasileira, destacando-se por suas formas arquitetônicas deslumbrantes, meticulosamente esculpidas ao longo de milênios pela influência da água. A gruta emerge como um ponto turístico, estendendo-se por uma impressionante de extensão total de 1.312 metros. A área acessível aos visitantes, aproximadamente com 650 metros de comprimento, é habilmente iluminada para realçar as formações rochosas. No entorno da entrada, há restaurantes, lanchonete e lojas de lembranças. Localizado em uma das praças de Cordesburgo, encontramos o zoológico de pedras Peter William Lund, que foi criado em homenagem ao cientista dinamarquês. Junto ao coreto e bancos de praça, estão expostas as réplicas de animais da megafauna da era cenozoica, esculpidas através de telas, areia e cimento, pelo artista natural de Cordesburgo, estamar de Azevedo Júnior, o tazico. Compõe o zoológico a preguiça gigante, o tatu gigante, o tigre dente de sabre, o toxodonte, a preguiça pequena e o mastodonte. É um passeio imperdível, principalmente para as crianças. Fica na rua Governador Valadares, Praça Otacílio Negrão de Lima e é um museu a céu aberto, aberto a todos que quiserem visitá-lo, gratuitamente. Também criada pelo escultor Stamar, a escultura Casa Elefante foi considerada a sétima casa mais inusitada do mundo, de acordo com o levantamento realizado pela Rede Record de Televisão. A Casa Elefante está localizada logo na entrada de Cordesburgo, sendo a primeira parada obrigatória para quem vai conhecer a cidade. Localizada no alto da cidade, a Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus pode ser vista de vários pontos do município. A Bela Igreja foi construída inicialmente em 1894, mas teve que ser demolida e reconstruída em 1960, preservando alguns itens da antiga sede, como a pia batismal, em que foi batizado Guimarães Rosa. Pia essa que foi esculpida em pedra retirada da Gruta de Maquiné. A Bela Capela de São José foi erguida em 1884 e é considerada o marco do início do povoado. Mesmo sendo tão pequena, a simpática capela se destaca pelas suas características arquitetônicas originais e é um dos mais belos cartões postais da cidade. E, além dessas duas belas igrejas católicas, há, em Cordesburgo, templos evangélicos e o povo local é de muita fé. Gente de bem que recebe a todos com carinho peculiar das pequenas cidades. Na rua São José, no centro de Cordesburgo, encontramos a Feira Sertaneja, onde o consumidor pode encontrar diversos produtos de extrema qualidade. Hortaliças, frescas, legumes, frango caipira, amelado, rapadura, quitandas, doces caseiros e muito mais. A exposição é destinada principalmente para fomentar a evacuação da produção horte, fruta e grangeira dos pequenos produtores rurais de Cordesburgo. Pode-se adquirir produtos deliciosos e ainda contribuir para o comércio local. Bem pertinho dali, tem também o centro de artesanatos, onde se pode comprar peças artesanais locais muito bonitas. Ótimas opções para levar de lembrança dessa cidade tão pitoresca. A estação ferroviária de Cordesburgo foi inaugurada em 1904, está desativada e ainda preserva sua originalidade. Um local especial para se fazer fotos e admirar um local bastante histórico. Falemos agora de suas belezas naturais, além da maravilhosa Gruta de Maquiné. O Lajeado da Guanabara está localizado na estrada que liga Cordesburgo ao povoado Onça, após a Fazenda Guanabara no quilômetro 3. Chega-se lá por uma linda trilha ao longo do rego d'água. O Lajeado está em área particular que é aberta à visitação de turistas e da população local. Por ser bem próximo a Cordesburgo e com a possibilidade de se ir até caminhando, atrai um grande número de visitantes. A Cachoeira do Fio está localizada em propriedade particular também no povoado da Onça. Lugarejo charmoso, repleto de belas paisagens montanhosas, com as irradiantes cores do sertão. A Cachoeira é formada pelas águas do Córrego Tamburil, que mais à frente vão desaguar no Córrego do Onça. Atrai muitos visitantes, devido à sua proximidade da cidade. Um poço maravilhoso, conhecido como Poço da Usina, por ser utilizado há décadas atrás para a geração de energia para a cidade, ainda um destino pouco conhecido. Em Cordesburgo, há algumas opções de restaurantes para saborear uma boa comida mineira com preços excelentes e pousadas para quem deseja passar alguns dias por lá. Quem pensa em morar numa cidade bem pequenininha, aconchegante, cheia de cultura, mas fica meio receoso, será que eu vou ser bem atendido na área da saúde, comércio? Bom, em Cordesburgo há um hospital, há consultórios médicos, há escolas, o comércio suprir bem as necessidades básicas da população, mas também há as cidades vizinhas que podem suprir ainda mais. Sem contar que Cordesburgo não está tão longe assim da capital. Bom, eu espero que você tenha gostado de conhecer essa pequena, mas grandiosa cidade chamada Cordesburgo. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Você já tinha ouvido falar? Já tinha visto alguma reportagem a respeito? Sabia que Guimarães Rosa é um filho de Cordesburgo? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião e estou sempre aberta a receber suas sugestões de cidades que você gostaria de ver aqui, em algum vídeo aqui no nosso canal. Me diz o teu nome, de onde você me assiste, para eu te mandar aquele abraço especial. Tá bom? Desejo que Deus abençoe sua vida, sua família, que todos os seus projetos tenham sucesso e que você volte no próximo vídeo. Tá bom? Sua presença aqui é primordial. Um beijão, um abraço apertado, fique com Deus e tchau, tchau!